Olha as mulheres no comando brother Olha as mulheres em cima da gente Puta que pariu Que hora é São Paulo? Eu bebo sim Estou vivendo Tem gente que não bebe Está morrendo Eu bebo sim Eu bebo sim Estou vivendo Tem gente que não bebe Está morrendo Tem gente Que já está com o pé na cova Não bebeu Isto prova que a bebida Não faz mal Uma pro santo Bota o choro A saideira Desce toda a prateleira Diz que a vida Está letal Eu bebo sim Eu bebo sim Estou vivendo Tem gente que não bebe Está morrendo Eu bebo sim Eu bebo sim Estou vivendo Tem gente que não bebe Está morrendo Tem gente que não bebe Tem gente que detesta o filé Que diz que é coisa de moleque Que a faixa é Que é coisa assim Mas esta gente Quando está com a cuca cheia Vira chave de cadeia Eu bebo sim 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 Estou vivendo Estou vivendo Tem gente que não bebe Está morrendo Cuidado com a cirrose Sim Sim